Atos dos Apóstolos, capítulo 17 E alguns deles creram e a juntaram-se com Paulo e Círis, também uma grande multidão de igrejos religiosos, não poucas mulheres principais. Mas judeus, desobedientes com o vidro de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentro dos vadios, e a juntando o povo avançar à sua cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para junto do povo. Não achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença do magistrado da cidade, chamando-o, Eis que tem avoraçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos esses processos contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E avoraçava a multidão, os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido a satisfação de Jasson, os demais os soltaram. Logo os irmãos invaram de noite, Paulo e Silas, a Beré, e eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, Porque, de bom grado, receberam a palavra, examinando cada dia, nas escrituras, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não tão poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Beréia, Foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem, para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputaram a sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que representavam. E alguns dos filósofos epicureus e astóicos contendiam com ele, e uns diziam o que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de Deus estranho, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando e levaram a aerópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que fala, pois coisa estranha nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Tanto Paulo no meio do aerópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo um tanto espeticioso, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Deus fez mundo e tudo do que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em tempos feitos por mãos de homens, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessidade de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá toda a vida e esse abração a todas as coisas. E de um só sangue, fez toda geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos de Adante e ordenado e os limites de sua habitação. Para que buscasse o Senhor porventura, Tatiana e pudesse achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta, dentro da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia que, com sua justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Diz-se de certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar de inscrição dos mortos, uns encarneciam e outros diziam, a seca disse, te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagito, uma mulher com o nome Damares, e com ele, entre outros. Segunda estação da Via Sacra Jesus carrega a sua cruz. Nós adoramos o Cristo em Dizempo, porque pela vossa Santa Cruz remexe o mundo. Jesus recebe sobre seu gombra a cruz que se dirige ao Monte Calvário ou Gólgota, onde será crucificada. A cruz era o antigo instrumento de suplício, usado para executar os condenados à morte. Quando a cruz é carregada e do pesar combrunhado, vai morrer por teu amor. Pelo aviso doloroso, vossa mãe da piedosa, perdoai-me, bom Jesus.